Boa noite, hoje eu estou aqui na minha primeira entrevista da minha série de cinco entrevistas do webinar Daniela Entrevista, onde eu falo com profissionais de diferentes ramos relacionados com a compra e venda de imóveis aqui em Orlando, e hoje na minha primeira entrevista eu vou falar com um dos assuntos que é a maior das dúvidas, quando eu recebo mais dúvidas é sobre este assunto, e hoje eu vou falar com a Carol Souza. A Carol, vou até ler aqui para falar direitinho, ela é CEO and Founder, fundadora da SA Financing and Accounting, que é uma empresa aqui na Flórida, líder em soluções tributárias para investidores brasileiros. Tudo bem, Carol? Olá, boa noite, obrigada, Daniela, por receber aqui. É uma honra estar fazendo a entrevista com você. Imagina, é uma honra para mim recebê-la. Bom, primeiro eu vou contar para todo mundo como que eu conheci a Carol, como que eu comecei a usar os serviços do escritório da Carol. Ela fez, teve um cliente meu que estava vendendo uma casa, e quando um estrangeiro vende uma casa, tem um imposto aqui, um imposto não, na verdade é um procedimento, né, Carol, que se chama FERPTA, que nós vamos falar sobre esse assunto aqui na nossa entrevista. E o escritório da Carol, que estava fazendo isso para ele, e foi tudo conduzido de uma maneira tão profissional, tão suave, tão direitinha, eu não precisei fazer nada no processo, que eu não acreditei, porque eu nunca tive aquela experiência antes. Todas as vezes que um cliente meu vendia imóvel, sempre tinha uma coisinha ou outra para ajustar, e com o escritório dela eu fiquei impressionada com o profissionalismo. Eu falei, gente, eu quero saber quem é esta Carol que está fazendo esse documento para esse meu cliente, porque eu preciso usá-la e os meus clientes também. Então, a partir disso, já tem acho que uns 3, 4 anos, né, Carol, que eu, todos os meus clientes que têm necessidades contábeis e tributárias, eu indico para o serviço do escritório dela, que cresceu muito nesses anos, né, no começo eu falava diretamente com a Carol, agora eu já nem falo até, para eu conseguir essa entrevista da Carol, né, Carol, a gente teve que marcar com antecedência, ela é uma pessoa muito importante. E mudamos as datas, e vai que vem. Mas vai que vem, mas deu certo, o importante é que deu certo. Então, Carol, eu vou fazer aqui umas perguntas das pessoas que sempre me perguntam, são perguntas que eu tenho aqui, recorrentes dos meus clientes, que querem comprar casas aqui nos Estados Unidos, ou que têm já imóveis, mas têm algumas dúvidas, precisam fazer algumas movimentações tributárias, e a gente vai conversar sobre isso. Tá ótimo, vamos começar, vou tirar essas dúvidas de todo mundo. Isso, é isso aí. Bom, a primeira dúvida, e mais frequente, é sobre maneiras que você aconselharia uma pessoa, um proprietário, a proteger o imóvel dele, e também ter benefícios tributários. É a questão que eles sempre perguntam, eu devo colocar minha casa, em nome de uma empresa, ou devo comprar a minha casa, em nome de pessoa física? O que você fala sobre isso, Carol? Então, a primeira pergunta é definir se ele é estrangeiro ou não. Se o cliente é estrangeiro, sempre, 100% tem que estar em uma empresa, tá? E para proteger mais ainda, não só proteger as leis do Estado aqui de danos, liability em geral, é também para evitar que tenha o FIRPTA, né? Aquele imposto que fica retido. Então, a gente orienta sempre para colocar em uma LLC, com pelo menos dois sócios. Essa é uma etapa, né? Tem a outra opção também, se a gente vai mais profundo, a gente consegue chegar na opção de offshore. Depende muito da estrutura que eles querem, qual é o patrimônio total que eles vão colocar aqui. Para a gente orientar eles melhor. Se é só um imóvel ou dois, a gente fala em uma LLC, tá bom. Agora, se vai ser uma empresa de vários membros da família, a gente orienta a colocar, às vezes, numa corporação ou numa offshore. Depende muito do planejamento de cada um. Tá certo. E quando você fala estrangeiro, você quer dizer que são pessoas que moram fora daqui? Ou, por exemplo, uma pessoa que não é residente fiscal aqui se torna um estrangeiro? Como que é isso? Ótima pergunta. Esse estrangeiro é aquele que não tem permissão de estar morando nos Estados Unidos, tá? Então, se ele não tem o Green Card, se ele não tem a cidadania, aí ele passa a ser um residente... Ele não é residente fiscal americano, ele é um estrangeiro, tá? Então, tudo isso que eu vou dar orientação é sobre como a Receita Federal Americana define um estrangeiro. E ela define um estrangeiro, se ele não tem o vício de permanência aqui, ele não é um residente fiscal para os Estados Unidos. Certo. Agora, quando a gente fala de abrir uma empresa e colocar a casa sob o nome de uma empresa, além desse benefício de proteção do imóvel, eu queria falar também com você sobre quais os benefícios fiscais que existem nisso? Então, os fiscais, o que mais tem benefício mesmo é para evitar oferta, tá? Esse é o número um. Porque fora isso, você vai conseguir ter as mesmas deduções que você tem quando está no nome de pessoa física. Agora, vem o imposto de sucessão, que é uma coisa bem alta aqui nos Estados Unidos, né? Ele chega a 40%. Então, se você está com... É um tópico chato de falar, mas a gente tem que mencionar, né? A sucessão aqui, realmente, ele... Quando você está no nome... Vamos dizer que é o nome de um pai. Infelizmente, ele faleceu. Então, aquele imóvel vai ser tributado pelo menos 40%, tá? E o que acontece quando tem um mortgage, quando tem um financiamento, né? Acaba que tem pessoas que desistem do imóvel, porque fica tão caro manter ele que eles abrem mão. Então, para evitar tudo isso, a gente tem uma proteção que a gente faz aqui, que é o lado de uma empresa, faz divisão das cotas já, e tem um seguro de vida também que pode se fazer, mas isso tudo ajuda essa proteção também. Então, é o FIRTA, que realmente é o imposto na hora da venda, que dá uma ajuda. Então, quando é uma empresa com mais de um sócio, e se realmente só é uma pessoa e quer deixar o nome de um sócio somente, o FIRTA se aplica aí, mas o imposto de sucessão não se aplica, se fizer corretamente. Então, tem um planejamento por trás de tudo isso. E você quer explicar para as pessoas o que seria esse FIRTA? Porque muitas pessoas pensam que o FIRTA é um imposto de 15% quando vende o imóvel. Na verdade, não é exatamente isso, né? Eu queria que você explicasse para as pessoas. Claro, claro. Então, o FIRTA, ele é um valor que fica retido na hora da venda. Então, ele se aplica no valor da venda do imóvel. Então, mesmo que o seu ganho de capital seja só 100 mil dólares, mas o valor da venda está sendo 700, o cartório, no momento da venda, vai reter na fonte 15% o valor da venda do imóvel. Isso não fica retido. Tem como se fazer um pedido mostrando que o lucro de capital é menos. A gente consegue reduzir vários gastos, como o gasto que você teve com corretores, com cartório. Se tem algum prejuízo acumulado nos anos do imóvel, a gente mostra um ganho mais baixo e consegue reduzir para o valor real, que seria realmente somente no ganho capital, que normalmente acaba-se em 15%. Mas do ganho, não no valor da venda. Entendi. Está certo. Então, esse dinheiro, esse acerto é feito depois, certo? Depois de um tempo. Aí, depois da venda, a papelada é mandada para a Receita Federal. Eles vão analisar qual foi o lucro imobiliário e o imposto é cobrado sobre o lucro imobiliário, correto? Exato, exato. E vamos clarificar também, Daniela, que o processo todo do FIERP está bem demorado. Hoje, a gente está aqui em fevereiro de 2023, e esse processo está demorando mais ou menos um ano até a primeira resposta. Coisas que antes da pandemia a gente conseguia em quatro, seis meses, agora demoram pelo menos um ano. É um processo longo, por isso que é bom evitar e ter o imóvel numa LLC com mais de um sócio. Pelo menos com dois, né? É, não, com certeza, é verdade. E esse imposto, quando chega no valor do lucro imobiliário, ele é 15% do lucro imobiliário, é isso? Ou tem uma variação? Pode ser 15%, pode ser menos, pode ser mais? Ele tem uma tabela. Na verdade, primeiro, 40 mil dólares, ele é isento. Então, depois de 40 mil, 41 e alguma coisa, não lembro o número exato no momento. E aí, ele passou desse 41 e 800, vamos dizer, ele passa para 15%. Tá, entendi. E agora, uma outra coisa, antes da gente falar sobre a abertura dessa empresa, eu queria falar com você sobre pessoas que são cidadãos, que moram aqui e que hoje em dia vivem no seu imóvel, mas daqui a um tempo eles decidem que eles não querem mais morar naquele imóvel, vão mudar para outra cidade, outro país, e usam aquele imóvel que era a casa deles como um imóvel de investimento. Vai ficar alugado, eles vão ficar recebendo aluguel deste imóvel. O que é sugerível? É que eles coloquem essa casa sob o nome de uma empresa ou eles podem manter a casa sob o nome deles, como eles têm hoje? Eu recomendo colocar numa empresa, por razões, porque a tributária, você tem um benefício tributário quando você é residente fiscal americano. Mas se essa casa vai virar uma casa de investimento, eles vão acabar perdendo esse benefício e vão estar em riscos de danos. Então, eu coloco ali numa LLC para proteger o patrimônio deles. Tá, entendido. E agora vamos falar então sobre a abertura, o processo de abertura desta empresa. Como que é isso? Como que é feito? É demorado? É difícil? Como é? Olha, é bem diferente do Brasil. Aqui é um processo super simples e rápido. A gente consegue abrir essa empresa todinha. Se o cliente está com uma certa emergência, a gente consegue abrir ele na faixa, hoje, agora no começo do ano, na faixa 10 dias úteis. Mas depois, mais ou menos em maio, a gente começa a conseguir abrir isso em 5 dias úteis. Ai, nossa, bem rápido mesmo, hein? Muito rápido, é. Do que no Brasil, exatamente. E como que, e daí tem que registrar em algum órgão? Como que é feito isso? Então, a abertura aqui, ela funciona assim. A gente tem que registrar primeiro com o estado. Então, se o estado, se o imóvel, vamos falar de imóveis, né? Força ser comprado na Flórida, a empresa tem que estar registrada na Flórida. Então, mesmo que tenha uma empresa em outro estado, as vezes tem clientes que querem abrir empresa em Delaware, ou tem um modo offshore, de qualquer forma, tem que registrar aqui no estado da Flórida também, porque o imóvel vai estar aqui e vai ter que se licenciar para operar no estado da Flórida. Então, essa vai estar a etapa número um. Depois de estar registrado com o estado, a gente consegue aplicar para o CNPJ, que aqui chama Tax ID, é o EIN da empresa. E esse é o processo que faz com a recita federal americana. E depois disso, a empresa está pronta para começar a já ter atividade nela. E quando a pessoa abre a empresa, você vai ajudá-la, certo? A definir qual seria a melhor vocação dessa empresa. Se era uma empresa, se fosse uma offshore, uma LLC, uma Delaware, tudo isso, correto? Sim, a gente faz essa consulta com o cliente, a gente entende qual o melhor formato. Não tem, depende muito do propósito e o que eles querem atingir com aquele patrimônio. Se alguns querem investir, o patrimônio vai ficar mais alto, a gente coloca no formato diferenciado. Mas se é um imóvel somente, a gente tem um padrão para isso também. E a gente sempre faz esse questionamento com o cliente logo no início, para definir o que cada um quer fazer e depois define a melhor estrutura para eles. Tá. E agora, no Brasil, eu nem sei como é exatamente, mas eu ouço muito dizer que no Brasil é difícil de fechar empresa. Aqui é difícil de fechar? Não, aqui é super simples. A única coisa que precisa, obviamente, se fazer é quitar qualquer dívida que a empresa tenha. Tem que fechar a conta bancária, pagar qualquer dívida. Não pode estar... Obviamente, tem algum processo ocorrendo, não pode ter. Se tiver tudo em dia, isso em contas pagas, a gente consegue fechar a empresa imediata. Tá. E, bom, uma outra pergunta que eu tinha recebido também, que sempre me perguntam, qual é a diferença entre uma offshore, uma LLC, uma limitada ou uma Delaware? Eu não sei se você quer responder isso dentro de uma outra pergunta que eu tenho também, que fala da questão de como que funciona o imposto para estrangeiro. Eu não sei se essa informação cruza, se você quer responder uma pergunta antes e outra depois. Então, é assim, vamos... Registrando a empresa aqui nos Estados Unidos, qualquer empresa que vai operar nos Estados Unidos tem que se registrar aqui. Então, vamos dar um exemplo. Vamos dizer que eles têm uma offshore, uma BVI, nas Ilhas Virgens. A partir de quando ela vai ter um imóvel aqui, ela tem que ser registrada aqui no estado da Flórida também para ter aquele imóvel aqui, porque está operando, tendo uma renda diretamente conectada com os Estados Unidos, naquele estado. Então, a offshore é mais proteção de tributação fora do país, porque aqui no país ela vai ser tributada da mesma forma, até mais alto. Então, em certos momentos, a gente não recomenda ter uma offshore, porque a tributação fica mais alta, porque ela é tributada como uma corporação aqui nos Estados Unidos, que tem taxação dupla e tem federal e estadual. Então, às vezes, não é a melhor opção. Agora, quando se fala de uma empresa aqui nos Estados Unidos, simplesmente na Flórida, ela é muito mais fácil, porque a Flórida é muito amigável. Então, a Flórida é um estado que não te exige imposto estadual, se é uma LLC com formato de sociedade ou de um sócio somente com a resta federal americana. Aí, sim, tem aqueles formatos que pedem de Delaware também, que hoje em dia eu não vejo tanto, se você não vai criar um patrimônio, um trust, uma coisa assim, eu não vejo tanto benefício entre Delaware e Flórida. Mas, de novo, depende demais de como o cliente quer estruturar o patrimônio dele aqui. É difícil de falar qual é o melhor, qual é o mais fácil. E a tributação depende também muito de quando ele vai ter de renda, quantos imóveis ele vai ter, e qual será o rendimento e patrimônio dele total nos Estados Unidos. Isso também faz muita diferença, porque quando você registra com o estado, você diz uma offshore, uma LLC, isso são estruturas que vão te proteger. Isso tributariamente nos Estados Unidos, a gente vai pelo que o IRS quer, quando você pega o CNPJ, é quando a gente define o que vai ser, como vai ser tributado. Ah, tá, entendi. Então, como que funciona, então, o imposto para os estrangeiros aqui nos Estados Unidos? O imposto para os estrangeiros, eles praticamente são taxados como os americanos, a única coisa que eles não têm, que a gente tem, a gente tem aquele exemption, né, de 12 mil e pouco. Eles não têm isso. Então, aqui, o estrangeiro, qualquer renda que eles venham a ter, eles vão ser tributados direto, no primeiro dólar. Mas a estrutura básica, vamos dizer, se é uma LLC com formato de dois sócios, que vira partnership com a resta federal americana, a empresa em si não paga imposto, quem paga é somente os sócios. Então, a empresa declara o imposto de renda, e ela passa o lucro para os sócios pagarem na pessoa física. E a tabela da pessoa física é progressiva. Agora, se for uma offshore, é diferente, porque a offshore já é licenciada aqui como uma corporação, e ela paga imposto próprio, que é 21%, mais o imposto estadual, que na flora sai na faixa de 4%, e se os donos, os sócios, tirarem retiradas, eles também pagam imposto na pessoa física, nos dividendos. Então, por isso que eu digo, não é a melhor estrutura, depende de qual... Aqueles que querem ficar reinvestindo, a corporação tem outros benefícios, mas tributariamente direto, ela não é um benefício devido a isso. Tá, e de todos esses impostos, então, você falou agora da tributação de empresas, e o imposto de sucessão, então, como que funciona? Se a pessoa tiver, olha, eu realmente não tirei meu imóvel do meu nome, e aí agora tem que fazer o imposto de sucessão. O que acontece? O que os herdeiros têm que fazer? Primeira coisa que você tem que fazer, a gente tem que declarar isso, tem que abrir um CNPJ novo, que chama Estate. A partir desse que constitui o Estate, você joga tudo que ele tem ali, se é só um imóvel ou só um, se for múltiplos imóveis, coloca todos no Estate, e vai fazer uma avaliação do que ele tem mundial, para definir aonde é a porcentagem que ele vai cair para pagar o que ele tem aqui nos Estados Unidos. Não é taxado o que ele tem no exterior, mas eles levam isso em consideração para chegar na faixa atária que eles querem de tributação. Então, isso que chega em média, chega-se a 40%. Tá, é bem alto mesmo, né? É bem desejável ter que pagar isso tudo. É, o que já teve clientes que fizeram isso. Exato, porque se existem maneiras de se evitar, né? Realmente tem que ser proativo e utilizar dessas maneiras. Então, agora, Carol, eu queria falar com você de um outro imposto, de uma outra transação que é muito, levanta muitas dúvidas, que é o 1031 Exchange. O famoso. O que é isso? O famoso, né? Dos investidores. Isso, o 1031, ele é ótimo se você tem um planejamento para ele, né? O 1031, ele pode ser feito antes da venda do imóvel ou depois. E tem um lado que complica um pouquinho aqueles que deixaram o imóvel no nome pessoa física que tem o FIRPTA e vai se aplicar o FIRPTA mesmo tendo benefício do 1031. Tá? Então, eu vou começar pelo mais simples. Vamos falar só do 1031 sem FIRPTA. O 1031 sem FIRPTA, ele é um ótimo benefício porque você consegue carregar o seu imposto do seu lucro para o seu próximo imóvel. E você pode continuar fazendo isso por vida, né? E chega uma hora que se você fizer corretamente, uma estrutura correta, você consegue até ficar de isento de pagar aquele imposto quando você passa para os seus vendeiros. Tá? Então, o 1031 é maravilhoso. Eu sempre... Só que ele é bem limitado, né? Ele te obriga a você achar o imóvel, fazer uma oferta em 45 dias após a venda do imóvel e fechar a compra em 180 dias. E tem, obviamente, um processo onde o dinheiro fica, que não pode ficar no cartório, tem que ser uma pessoa responsável por aquele dinheiro, não pode voltar para a conta do dono de forma alguma, senão eles cancelam o processo, né? Mas o 1031, ele é ótimo em relação a isso. Ele te protege de você pagar esse imposto e você consegue carregar para frente o quanto você quiser. O que é outro limite dele que é importante saber é que só pode ser feito em... Não é só imóvel, né? Porque você pode dizer até em empresas isso, mas tem que ser de investimento, tem que ser algo de investimento. Não pode ser um imóvel que você mora nele ou um imóvel que você vem para passar férias nele. Ele tem que ser um imóvel de investimento para outro imóvel de investimento. Ele tem que ser parecidos um com o outro, né? Existe... Dizem alike aqui nos Estados Unidos, né? O que é alike? Ah, você pode ter às vezes um mall de apartamentos, um complexo de apartamentos e você pode vender e comprar um outro que é de... É comercial. Isso a gente consegue qualificar ele como alike, mesmo não sendo exatamente iguais, né? Porque a... Qual que é o... A iniciativa final dele é você receber aluguel de todos eles. Então, daria igual. Eu considero-se alike. O que não é alike? Você vender um business e comprar um imóvel. Isso não qualifica o P-31, tá? Entendi. Se você tem um terreno e você quer comprar um imóvel de investimento para deixar alugado, não é alike. Não é alike. Entendi. E você faz... A sua empresa faz o processo de P-31 ou existem empresas especializadas que fazem isso? Como isso funciona? Então, a gente até queria fazer, mas o problema que a gente tem é que a gente não pode ser de nenhuma forma vinculada com o cliente. Então, se ele é o nosso cliente contábil, a gente não pode segurar os fundos dele. Então, a gente tem que passar sempre com o terceiro isso. Ah, entendi. Tá certo. Então, mas vocês podem indicar empresas também que fazem esse tipo de serviço caso o cliente precise, certo? A gente indica, a gente ajuda o processo inteirinho, a gente faz a parte do processo. Quando terminou, a gente consegue fazer toda a parte do imposto de renda, a gente dá o auxílio do começo ao fim. A gente realmente não pode ser o Qualified Intermediary, que é Qualified Intermediary, se não me engano, que eles chamam. Isso a gente não consegue ser. Tá, entendi. É, mas faz sentido porque, lógico, se você está... Existe um conflito de interesses, né? Se você for lidar nisso, porque você já tem a... O cliente já é seu. Exato. É impreensível. Bom, Carol, essas são realmente as perguntas que eu mais ouço dos meus clientes em relação, né? Porque é a questão da tributação e de como não ter problema em caso de sucessão ou ter o imóvel protegido, porque a maioria dos brasileiros investidores aqui, eles têm propriedades de investimento, né? A maioria não mora, não usa esse imóvel como moradia. Então, isso aí, realmente, essa informação que você passou foi muito rica. Muito obrigada. E eu queria saber se você tem algum conselho que você queira dar tendo em mente que nós estamos falando com investidores, pessoas que estão agora levantando, né? Essa ideia de colocar parte do patrimônio aqui nos Estados Unidos, ampliar portfólio. Qual a sua sugestão para essas pessoas que estão nesse momento? Então, Dani, a melhor coisa que eu digo é sempre consulte com os profissionais e tenha um planejamento, né? O começar, ah, vou comprar numa pessoa física mesmo, porque depois eu vejo, não é recomendado. Sempre recomenda, senta com o profissional, entende qual vai ser os prós e os cons de deixar numa pessoa física. Às vezes, parece ser um gasto a mais, é um benefício muito grande que você tem no futuro, né? De não ter oferta, de não pagar esse imposto de sessão. E depois também, se começar numa pessoa física e passar pra uma empresa, tem mais um gasto ali. Então, faz correto desde o começo, vamos definir, a gente tem que ajudar o máximo possível com o projeto, de ver qual que é o projeto dele, né? Pra não começar de um formato e depois mudar pra outro. Deixa a gente entender qual que vai ser. Vão ser múltiplos imóveis, vão ser comerciais, residenciais. Isso é muito importante você pensar e conversar e saber as diferenças de cada um, pra não começar errado, depois mudar. Porque toda vez que muda, tem que pagar o imposto nas cotas que teve um ganho de capital. Então, pra evitar tudo isso, a gente senta com cada um, analisa. Mas sempre a gente orienta, conversa com o profissional que vai te ajudar a encaminhar e fazer essas questões com você. Porque isso vai te ajudar demais financeiramente também pro seu projeto decolar corretamente. Certo. Eu também, eu sempre, eu sou muito em prol da estratégia, do planejamento, da organização, porque eu acho que fazendo tudo antes, você não tem, porque tudo tem custo, né, Carol? Tem custo pra mudar a empresa de pessoa física pra pessoa jurídica. Tudo ocorre em outros gastos que às vezes não são necessários se a pessoa se planejar com antecedência. Exato. Olha, hoje mesmo, desculpa te cortar, mas hoje mesmo teve um cliente que tá aqui com a gente tem dois anos, a gente cuida de tudo dele, tudo. Por um acaso, uma coisa muito importante, ele nunca comentou com a gente, ele nunca comentou que ele tinha uma casa dele aqui e ele quer vender a casa. E a gente não sabia que esse imóvel desistia, a gente cuida tudo dele, eu fiquei, nem na onde surgiu esse imóvel, porque ele é estrangeiro, então não tá declarado imposto de pessoa física, obviamente aqui. e a gente agora tem que correr quanto tempo, ver qual que é a solução pra ajudar ele pra não aplicar o FIRTA, né? Então, isso que eu digo, se a gente souber, quanto mais um profissional souber, mais ele consegue te orientar. E isso é super importante quando tem essa conversa pra estruturar a empresa aqui. Com certeza, absolutamente. Eu sei disso porque eu lido bastante, né, com isso e eu vejo as pessoas, não é raro a gente encontrar pessoas que já chegam pra mim, sabe, com algum problema em mãos pra ser resolvido e aí você sabe, né, ocorrer e é assim que vai. Então, Carol, se você puder, já coloque pra gente, fale pra gente qual é a melhor maneira das pessoas te contactarem, se eles vão falar com você, marcar uma consulta, como que funciona o trabalho do seu escritório, se você quiser explicar aqui pra gente. Então, a gente oferece uma consulta gratuita em relação à conversa inicial, entender o que ele precisa, qual é a estrutura dele, qual é o planejamento dele, eles podem ligar aqui no escritório, a gente tem um WhatsApp escritório ou e-mail, que eu acho que você vai colocar aqui pra gente, né, e eles podem entrar em contato com a gente, agendar esse horário e tirar as dúvidas iniciais. Se eles quiserem um planejamento tributário, a gente sim oferece uma consultoria pra eles. Tá ótimo. Então, tá bom. Carol, eu super te agradeço pela presença hoje aqui, agradeço todo mundo também por ter assistido, então, se alguém tiver dúvidas sobre essa questão de contabilidade e tributarismo, por favor, podem entrar em contato com a Carol, que as informações já estão aqui abaixo, tá bom? Muito obrigada, boa noite a todos. Carol, boa noite, muito obrigada. Eu que agradeço, prazer. fazer. Fazer.